E aí pessoal, tudo bom? João Miranda aí falando com vocês. Bom, tô aqui com o meu Mickey, tô aqui com algumas outras telas também. Bom, tem essa aqui também do Snoop. Tô postando agora aí no Instagram e é o seguinte. Tá tendo um probleminha aí no Instagram, tá? Eu vou deixar até esse vídeo aí no ar, pra vocês se ligarem nisso aí. É o seguinte, tá tendo muito spam, muita gente comentando, promote it, promote it, promoção, promova a sua publicação. E o que acontece? Isso daí é chato pra caramba, né? Por exemplo, hoje eu não fui pra rua porque choveu aqui, também não é legal colocar os cordos quando tá chovendo ou garoando. Então tô aqui em casa, né, trabalhando também, postando minhas coisas na internet, eu vendo pela internet. Então, eu não fico aqui de bobeira, né? Mas eu sempre tô postando minhas coisas, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, né? É o que eu sei fazer pra ganhar dinheiro. Então, assim, é muito chato, né? A gente tá vendo isso aí no Instagram, porque ele fica empurrando a gente pra vender, pra comprar os serviços dele, né? Por exemplo, aí você paga o Instagram, o Instagram vai lá e te joga lá em cima, né? Aí se você ficar postando assim desse jeito, vem um monte de perfil fake e fica colocando aí pra promover a sua postagem, né? E eu tô com a Yumi aqui, ó. Uma gracinha essa gatinha. Yumi, dá um oi pra eles aqui. Aqui, ó. Ó. Dá um oi aqui. Dá um oi. Isso, isso. Não, sem morder. Não morde, pô. Isso, dá um oi pra todo mundo. Beleza. Legal, né? Os bichinhos, é da hora. Então, aí o que acontece? É, o pessoal fica postando essas coisas, então fica meio chato, né? Até pra gente promover o nosso trabalho, né? Aí no Instagram. E a gente vê que é uma máquina de dinheiro, na verdade. Então, opa, passou um furacão aí. E o que acontece? Então fica chato a gente ficar postando nesses horários, né? De dia. Então, eu não vou postar mais de dia, né? Só vou postar quando estiver lá na rua. E lá, sim, eu posto, tal, de boa. Porque eu acho que não tem promoção. Eu acho que tem promoção quando eles ficam, é... Quando eles veem que é uma postagem, assim, de o que você quer vender, né? Alguma coisa, tal. Eles olham e vê lá a tradução. Traduz pro inglês, aí eles colocam pro... As promoções pra você, né? Essas pessoas aí. Fica o dia inteiro. Tem gente que fica o dia inteiro. E tem gente que cai e vai lá, seguidor real. Pra que que eu quero seguidor? Se eu preciso vender um quadro só, entendeu? Então eu não preciso de seguidor, né? Eu preciso de seguidores reais, né? Não é seguidores fakes, esses bots aí. E não preciso nada disso. Eu preciso... Eu tenho quase duas mil pessoas, né? Mas quem compra os quadros mesmo é um ou outro, entendeu? Colocando Instagram, Facebook e YouTube, eu tenho mais de 10 mil seguidores, tá? Então eu vendo quadros pro mundo inteiro. Então eu não preciso ficar com essas coisas aí de seguidor, né? Encher Instagram com 10, 20, 40, 50 mil. Sendo que quem vai comprar quadro é um por mês, entendeu? Na rede social. Então tomem cuidado até com isso aí, né? Tomem cuidado com esse tipo de promoção. Mas tá infestado no Instagram, tá? O Instagram tá cheio, tá lotadíssimo disso. Não dá pra postar, você posta lá, você tem que ficar tirando os comentários, tá terrível. E daqui a pouco a única forma de anunciar no Instagram vai ser você pagando. Então tomem muito cuidado com isso aí, tá? Tô avisando vocês aí. E tomem cuidado também que eu acabei de receber uma ligação aqui, a pessoa ligou, falou que trabalhava com artesanato na Globo, que ia me entrevistar, não sei o quê. Pedi um código que ele enviou pro número do meu telefone. E nessa daí eu não informei o código, ele pegou e desligou. Falou que era uma entrevista na Globo, que ia marcar pra mim no mês que vem e tal, que tava cheio os horários, ele mandou o código pra mim. Quando ele mandou o código pra mim, ele simplesmente desligou, né? Porque ele viu que eu não ia passar o código. Na verdade ele ia roubar o número do meu telefone e ia entrar dentro das minhas contas, né? Provavelmente ele ia querer entrar na minha conta do Bradesco, na minha conta do Mercado Pago, né? Então ele ia pegar e ia repassar o dinheiro. Então tomem cuidado com isso aí. Tomem cuidado também no Facebook, né? O Facebook aí tá com bastante promoções desse tipo. Então tá meio complicado aí. Tomem muito cuidado. Tô avisando pra vocês, vocês que mexem com a arte. Tomem cuidado aí com esse tipo de promoções, tá? É um aviso aí que eu dou, porque eu tô recebendo isso aí a todo momento. E, bom, como eu sou praticamente uma pessoa pública, né? Na parte da arte. Tenho meu canal no YouTube, Instagram, né? Tenho meu Instagram, Facebook. Então muita gente me conhece, né? Até no ramo da arte. Inclusive, né? Especialmente no ramo da arte. Então eu tô avisando pra vocês. Vou deixar esse vídeo no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Como forma de dar um apoio pra vocês, ajudar vocês. E não caia em golpes. Tá cheio de golpes por aí, tá? E pegando o gancho, tomem cuidado também com... Com a parte de exposições, tá? Tem gente que tá falando que tá tendo exposição aqui e ali. Aí te passa um link e aí você pega e você instala um vírus no teu computador ou no teu celular, tá? Então tome cuidado com isso aí também, né? Nenhum. Tem que ficar esperto, né? Ela tá querendo dormir, mas eu não tô querendo deixar. Tô querendo encher o saco dela. E aí o que acontece? Vocês fiquem esperto aí com essas promoções, né? Com... Com... Com exposições, tá? É... Exposição mesmo, ela dá... Ela... Ela, na verdade, eles dão certificado, né? Emitem certificado. Você tem que ver o site, se realmente é .com, .com, .br Não cai naquele site .não sei o que, não sei o que, ponto, tá? Não cliquem nisso. Fiquem esperto com isso aí, tá? Nenhum, você já clicou em algum site que tinha esse negócio? Assim de .com, .não sei o que? Já? Não, ela não. Ela é esperta, ela. Ela falou que não. Então é o seguinte, pra vocês ficarem igual a Yumi aqui, ó. Esperto pra caramba, né, Yumi? Vocês não cliquem nesse site aí, não, tá? Instagram, tome cuidado com as promoções. Facebook, tome cuidado com os links, né? Tome cuidado aí com o negócio de exposições também, que exposição tá tendo muita exposição online, né? E... E não está tendo muita exposição presencial, tá? Só na Europa que abriu, agora abriu aqui no Brasil, né? São Paulo, parece que já tá tendo exposição, né? Que foi? São Paulo, você já foi, Yumi? Não? Ela falou que não, também nunca foi. Você já saiu daqui de Santa Catarina? Não, acho que não. E aí, o que acontece? Tentem ficar espertos, né, com esse tipo de promoção, essas coisas. Porque se vocês clicar em link, vocês vão pegar vírus, né? Vocês vão infectar o celular de vocês. E vocês podem aí se dar mal, né? Com conta bancária, com um monte de coisa, tá? Vamos se despedir aqui, que eu já enchi teu saco pra caramba, né? Com esse negócio de vírus, né? Com essas coisas todas, não é? Quer ficar deitado? Quer ficar de boa? Então vamos desligar o aparelho? Dá tchau aqui pra eles. Dá tchau aqui. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Quero dormir, tá, pessoal? Tchau. Até mais. Então é isso aí, galera. Não cliquem em links, né? Tomem muito cuidado com esses artigos aí, com essas coisas de exposição. Eu tô avisando. Depois vocês não vão vir aqui chorar. Em 2019, entrou em contato comigo uma pessoa que falava que meus quadros eram ruins, que era isso, que era aquilo. E de repente ele veio pedir ajuda. Ele só criticava eu, só criticava. E eu tinha feito um vídeo em 2019 pra tomar cuidado. Esse mesmo esquema aí de links. Sabe o que ele fez? Ele vendeu um quadro. Ele comprou. Ele, na verdade, ele comprou um quadro de um rapaz acadêmico, né? E o rapaz falou que era uma obra original e tal. Ele pagou 5 mil reais. Aí depois ele veio chorar comigo, né? Esse rapaz aí até me bloqueou porque eu falei pra ele. Poxa, você nunca fala comigo. Agora você vem falar comigo, né? Engraçado. Eu sempre posto minhas coisas tudo. Você só vem com pedras, né? Atirando. Graças a Deus ele me bloqueou. Eu não tive mais problema com ele. Mas é... O que aconteceu? Ele comprou um quadro de um rapaz que deu uma impressão pra ele. Imprimiu o quadro com assinatura do artista, entregou pra ele. Ele morava lá em São Paulo. E o rapaz falou que morava na Europa. Mas, na verdade, a pessoa devia morar em São Paulo. Fez a impressão do quadro e enviou pra ele. Então, tome muito cuidado, tá? Compreendi artistas, obras originais. Que você vê que o artista tem rede social, né? Que é confiável, tá bom? Então, igualmente eu. Nunca tive problema com ninguém, graças a Deus. Tenho meu canal no YouTube. Tenho no Instagram, no Facebook. Minhas obras são originais. Eu assino todas. Até as releituras eu assino na frente e atrás também. Então, tome muito cuidado com isso. Que você pode se dar mal, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Uma ótima semana a todos. E tome muito cuidado. Façam igual a Iuni. Durmam. Quando vocês tiverem sono. Mas não durmam no ponto. Ela enchi tanto saco dela que ela tá saindo. Daqui a pouco ela começa a morder, né? Então, é isso, galera. Fiquem espertos aí. Tomem cuidado, beleza? Tô avisando aí pra vocês. Porque tá rolando muito disso aí na internet. Tá bom? Sempre rolou, né? Mas agora tá mais. E se alguém tiver algum... Teve algum problema. Se alguém já passou por alguma situação. Comenta aí embaixo. E depois que a gente troca ideia, tá? Posta aí seus comentários. Assim que possível eu retorno pra vocês. E se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe o vídeo. Eu não tô editando os vídeos. Porque aconteceu um problema aí no monitor, né? O gatinho mijou no monitor. Mas ele não tem culpa, né? E o que acontece? Eu levei pra arrumar. Eu tô vendo quanto que fica lá. Pra poder pegar o monitor. Pra editar os vídeos. Pra colocar a... Se inscreva, né? Ative o sininho também aí nos vídeos, né? Que fica legal pra caramba. Fica legal também o vídeo editado, né? E então é isso. Por enquanto eu só tô aqui com o celular. E vamos aí nessa batalha, nessa luta, né? Arte é vida. Beleza? Mais uma tela ali atrás. Beleza, galera? Então é isso. Valeu. Muito obrigado. Fui. Um abraço pra todos. Até mais. Arte é vida. Tchau. Tchau. Tchau.